A Direção Nacional Meteorologia e Geofísica confirma se acontece a Nimbot quase o território nacional. Basados no relato da Direção Nacional Meteorologia e Geofísica, o que acontece a Nimbot quase o território nacional, se acontece a Nimbot e a velocidade moderada forte. O meteorologista Joviano Fonseca informa que a Nimbot quase o território nacional mais bem, lá iha tendência baú dan extremo. A Direção Nacional Meteorologia e Geofísica, há model de diferentes notas. A partir de 0,7 até 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 0.7 até 0.7. O que acontece a Nimbot? A Nimbot é a velocidade moderada forte em região coste da Sirene. Nesse município de Ili, Lautem, Manatuto, Obaucau, Covalima, Manufahi, Viqueque, Raioa, no posto da Tauro, Ninhã. E a Nimbot é a velocidade moderada forte em região coste da Sirene. A Nimbot é a velocidade moderada forte em região coste da Sirene. Marítima. A Nimbot, nesse que acontece, que ele ralou a imunicat no estraga o mar. Também a Direção Nacional Meteorologia e Geofísica apela a população da Sirene a tomar esse área de risco Sirene, que ele protege alguns dos desastres naturais, inclui a Sirene. behalou viagem no município. Dulcia Tilman, Miguel da Costa, da RTL.